Então galera, estamos de volta com o canal As Cartas da Rainha Charmênia Meu nome é Charmênia Oliveira e se você chegou agora, já se inscreve no canal Já deixa aquele like pra ajudar e compartilha com seus amigos Porque hoje o vídeo é super interessante, mas é um vídeo assim meio místico, sabe? Meio... é um vídeo místico, eu achei um vídeo interessante Eu gostava muito de assistir essas coisas quando eu era novinha Eu sempre gostei, sabe, de assistir, eu sempre gostei de ter aquele medinho E sempre fui curiosa Então hoje eu trouxe um vídeo que é bem interessante, tá? O nome do vídeo é A Lenda dos Alimentos Eu botei esse nome porque eu achei que tava legal, tá gente? A Lenda dos Alimentos Então roda a vinheta enquanto você vai compartilhando Música Então galera, A Lenda dos Alimentos são alimentos, né? Que eu trouxe pra vocês hoje Que não são muito bons da gente comer Que devemos evitar, né? Segundo as lendas, segundo as crenças Segundo estudiosos, tá? Não é Charmênia que tá inventando, né? Com certeza você já ouviu falar A sua avó já deve ter falado, né? Manga com leite, não faça isso que você vai passar mal Né? Não pode comer muito depois de tomar banho Sempre tem uma lenda, né? Que a gente escuta falar da época lá dos nossos ancestrais E eu trouxe esse vídeo falando sobre as lendas dos alimentos E não custa nada, né gente? Eu como sou, eu acredito em tudo Então assim, eu super evito Então eu queria dividir isso com vocês Quem quiser evitar, beleza Quem não quiser continua comendo, né gente? O que vale é o que a gente acredita Então a primeira dica de hoje é que eu não como Eu não como abóbora porque diz a lenda que Quem come abóbora tá comendo a própria sorte E quem come abóbora tá comendo o seu dinheiro Ou seja, é como se você estivesse rasgando dinheiro Então assim, eu não sou milionária, Pérez Hilton Então assim, eu não como abóbora Apesar que eu adoro abóbora Então assim, pra eu comer abóbora tem que ser Nossa, eu estava na sua casa Era um dia de casamento e o bolo era de abóbora Eu mesmo assim vou fazer assim, ó Graciane no carnaval Fingi que comer e não vou comer Então assim, Charmênia não come Então, por que não come, gente? Porque reza a lenda que não é próspero, tá? Que o grande Deus do dinheiro Dia 6, que é o número do dinheiro O número da prosperidade Realmente o mundo foi criado em 6 dias, né? No 7º dia, Deus descansou Maravilhoso, então, né? Eu não prefiro não comer Tem outras coisas pra eu comer Tem muita coisa que eu gosto de comer Então essa é a primeira lenda dos alimentos A segunda lenda, eu anotei tudo aqui, gente, ó A segunda lenda é comer ervilha Cara, ervilha Segunda lenda lá A gente tá até no Google isso Minha avó falava Um monte de gente falava Comer ervilha traz falta de sorte no amor Então você que tá encalhado Que tá reclamando Que tá aqui pagando o jogo Fala, Charmia Eu quero casar Eu quero um grande amor Não come ervilha, cara Não come Vamos abolir ervilha Diga não pra ervilha Nós não queremos ervilha Então se você acredita nisso A ervilha A ervilha não é um alimento bom É o caso da maioria Nada de ervilha, né, gente? Então assim, ó Eu não como ervilha Outra dica que é importante Olha que eu tô babadeira com esses meus vídeos Tô dividindo a raiz da raiz Cara, gente Outra coisa que é uma parada assim Que eu como muito Que é salmão, né? Que é peixe de pele Todo mundo vai no japonês e come pele Então Reza a lenda Que o peixe de pele Não é legal comer na época de lua cheia Porque traz tristeza emocional Tá? É uma época que o mar está sempre Né? Com as águas muito alteradas Com as emoções muito afloradas, né? A água rege nossas emoções É uma época dos cardumes, né? De grande fartura E todo mundo sabe Que a lenda é Que o pescador Quando vai entrar no mar Ele pede licença A grande mãe sereia Todo mundo sabe disso E nem acredito Que exista um pescador Mesmo que ele não tenha fé em nada Ou que a fé dele não seja Realmente na sereia Que ele não peça licença Com medinho Então não vamos arriscar Se já é uma lenda milenar Quem somos nós? Eu não quero mexer Com uma coisa que eu não conheço Então Se é época de lua cheia Não come peixe de pele Porque traz tristeza emocional Eu já não como assim Quase nunca Até porque peixe, gente Peixe não é barato, né? A gente tem tantas águas Tantos peixes Mas o peixe não é muito barato, né? O salmão, então Não é nada barato Então peixe de pele Fica outra dica da lenda Dos alimentos Eu tô adorando fazer esse vídeo Tô me sentindo Com 10 anos Lembra que tinha aqueles programas Turma do Arrepio É claro Comer tapioca Quando a gente tá passando Por algum luto Ou desequilíbrio emocional Que a gente deve evitar A goma de tapioca, tá? Então assim Se você não estiver muito bem Se você perder alguém Da sua família Se você tá De repente Até com diarreia, tá? Dizem que não é bom Comer goma de tapioca Para o campo vibracional Apesar da tapioca ser muito saudável Ser maravilhosa A goma de fitness A tapioca é a deusa Nas academias Nessa questão De luto Ou desequilíbrio emocional Ou uma grande tristeza Se você passou Por um grande rompimento Por uma grande perda Até uma perda do emprego E você tá sentindo Aquele luto Aquela dor Fica um tempinho Sem comer tapioca, tá? Não é pra sempre Como a abóbora Que é aquela coisa radical Vou perder dinheiro, não A tapioca é pelo menos Por um período Porque ele não é muito saudável Espiritualmente, né? Energeticamente Para o corpo Então, outra dica Cara, outra dica também Eu tô polêmica no meu vídeo, gente Que essa daqui é real, tá? Já tive experiências Nas lendas dos alimentos Feijão branco Tá? E carne de porco também Quando você não estiver feliz Se você tá passando Um momento de tristeza Não digo emocional Mas e tristeza mesmo Você tá desanimado Depressivo Você tá sentindo Até que você tá com dificuldade De dormir Insônia Tudo isso Tá se sentindo angustiado Na lenda urbana Perturbado Né? Você espera passar Ou então você evita Ou você corta totalmente Esses alimentos da sua vida, tá? Carne de porco E feijão branco, ó Se você, essa pessoa Que já é deprê Que já toma remédio Que tá sempre ansiosa Que toma remédio pra dormir Não come esses alimentos Porque não é maneiro, tá? Não é maneiro E tem explicação pra isso, tá? Lendas urbanas Eu não vou me aprofundar Nos assuntos assim 100% Mas eu tô trazendo assim A essência da situação Pra vocês, tá? E última coisa Tá? Porque a lenda dos alimentos É muito maneiro Hum, outra coisa, cara Cebola roxa E caranguejo Ih, por que, Charmé? Não sei Gente Cebola roxa é maravilhosa Dá um cheiro maravilhoso Na comida, né? Mas você lembra Que o alho era do vampiro, né? Tá no filme Bota alho Pra espantar o vampiro Sendo que a cebola roxa Já não é bem assim Ela não espanta o vampiro Ela chama o vampiro Então É, você aí de casa Se você não estiver muito bem Se você estiver passando por Uma Um momento assim Nebuloso Sabe? Caranguejo É um bichinho que anda pra trás A gente já não come No ano novo, né? E cebola faz chorar Então já Essas duas dicas Já deixam você com aquela Interrogação Por que não? Gente, também porque Esses dois alimentos Tanto a cebola roxa Como o caranguejo Tem muitos Rituais negativos Não muito legais Que as pessoas usam isso, tá? Se você tá sentindo Que comer caranguejo E cebola Não acontece nada mais Se você come isso direto Mas você sabe Que a sua vida não tá andando E você fala Ai, Shai Não é possível Só pode ser praga Nada dá certo pra mim Porque tudo é fácil pro outro Mas não é pra mim Evita esses alimentos Que eu dei essa dica hoje Principalmente caranguejo E cebola roxa, né gente? Não custa nada Tem outras coisas mais legais pra comer Lembrando, o vídeo são lendas, né? Então lendas é pra quem acredita Quem não acredita Continue se alimentando com o que gosta Continue aí Realmente fazendo o que gosta Mas Algumas dicas aqui Vou falar a verdade Eu pratico O peixe eu como Não é toda hora Porque o peixe é caro O cebola eu como na comida, né gente? A roxa Lembrando, não é a outra cebola É a roxa Que tem o mistério ali, sabe? O mistério da lua cheia Na zona da cebola roxa Então espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi divertido, né? A gente saiu um pouquinho Da zona de conforto do baralho Falando sobre várias coisas E eu trouxe até esse tema Porque é um bate-papo Que eu sempre tenho com amigos Holiscos Amigos do outro campo espiritual Amigos religiosos A gente sempre tá trocando informação Então eu trouxe de uma forma mais simples Pra você ir de casa Espero que você curta e compartilha, tá? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau